Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! Pessoal, hoje eu tô com uma coisa muito da hora pra gente fazer Que vamos testar a fidelidade da minha namorada Isso mesmo, será que ela é uma pessoa fiel pra mim? Ou será que ela é uma pessoa que pode um dia me trair? Eu não sei, por isso que hoje eu vou fazer esse teste de fidelidade com a minha namorada Vocês estão vendo aqui que essas janelas de vidro estão um pouco quebradas É porque no último vídeo, a Clara invadiu minha casa novamente E se vocês não viram, passa aí no canal na aba vídeos e confere todos os vídeos, beleza? Tá muito da hora todos os vídeos e prometo pra vocês que a partir de amanhã Os vídeos vão estar muito melhor, muito mais produzidos, beleza? Então é isso pessoal, se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal E ative o sininho para receber todas as notificações Porque nessas férias o canal Vidote vai ser incrível Então vamos lá, vamos pra esse teste de fidelidade O que que eu já pensei pra esse teste? Eu pensei em chamar um amigo meu Que na escola, quando ele estudava comigo Ele era um cara muito popular Que as meninas todas davam bola pra ele, entendeu? Então eu chamei ele hoje pra tentar dar umas cantadas na minha namorada O seguinte, aqui perto de casa tem uma ruazinha sem saída Tipo um becozinho E eu falei pra ele chamar ela pra ir ali A gente vai analisar cinco pontos O primeiro ponto, se ela foi O segundo ponto, se ela vai estar respondendo ele O terceiro ponto, se ela vai estar afim dele O quarto ponto, se ela vai aceitar um beijo dele E o quinto ponto, se ela vai embora com ele Esses são os cinco pontos que eu vou estar analisando Então é o seguinte, se dois pontos ela fazer e três pontos não Então significa que ela é fiel, beleza? Agora se dois pontos ou um ponto ela fazer e o resto ela não Ela fizer com sim Então significa que ela é infiel Então e aí pessoal, o que vocês acham? A Carol é fiel ou não? Deixa a hashtag nos comentários Hashtag Carol fiel Hashtag Carol infiel Vamos ver qual ganha E se vocês adivinham se ela é fiel ou se ela é infiel Beleza? Então vamos lá Eu espero que essa... Essa... Esse teste De que ela é fiel, né? Porque eu namoro ele Eu acho que ela é fiel Tá bom? Então vamos lá pessoal Vamos pegar aqui algumas coisas pra me levar Deixa eu ver Um queijo Será que eu levo um queijo? Ai, o queijo não Queijinho de Minas, bicho Queijinho de Minas Eu acho melhor queijo não Frutinha 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 lá de... Frutinha Não sei A fruta é do país todo Pão Pão francês, bicho Pão francês Não Pão francês também acho que não é uma boa Bolo, bolo tá fazendo Ah, quer saber, gente? Eu vou Eu vou do jeito que eu tô Eu tô com fome mesmo Mas eu vou do jeito que eu tô Ai, vamos lá Eu tô me preparando Psicologicamente Deixa eu ver se tem Algum Negócio pra me se Transportar aqui Que é um skatezinho Mas pelo jeito não tem nenhum Então eu vou ter que ir a pé mesmo É ali na frente Ai, vamos lá Pessoal Eu tô muito Ansioso Pra saber Se ela é fiel Ou se ela é Infiel Beleza Eu vou subir aqui dentro dessa casa Como ela tá abandonada E não tem ninguém morando nela Eu vou subir aqui Ai E vou ver o que acontece Olha Elas Eles já estão lá Ó Pra começar Ela veio Então significa Que Já é um ponto Pra ela ser infiel Faltam quatro pontos Vamos lá ver o que eles estão falando Ah Carol Mas o que você acha Sei lá Da gente conversar em um lugar melhor Não Não, Caio Aqui já tá bom Fala o que você quer Você sabe que eu namoro Ah, isso eu sei Mas Uma coisa que eu não sei É do limite Que eu vou até você Porque Sério, cara Eu fico até envergonhado Porque você é muito Muito linda mesmo Mas Caio Você é amiga do Vidote Você é amigo do Vidote E eu sou namorada do Vidote O que você tá falando, cara? Você sempre tava junto com a gente Como amigo E agora vem dando em cima de mim? Como assim, Caio? Eu não tô te entendendo Certeza que foi o Vidote Que mandou você pra cá Não, Carol Não tem nada a ver Eu tô fazendo isso Pelos meus sentimentos mesmo Eu sempre gostei de você Desde quando a gente saia junto Sabe? Você sempre tocou meu coração Assim Eu não sei Ai Caio Eu acho que essa sua história Tá mal explicada Não Não, não tá mal explicada não, Carol É Eu tô envergonhado Mas olha É o seguinte, Carol Eu Eu vou fazer três perguntas No máximo um quadro Tá, tudo bem Fala, Caio Olha Primeira pergunta Você me acha bonito? Caio, não é por nada não Mas eu não acho você bonito não Ah, tá bom Segunda pergunta Você me daria um beijo? Caio, você tá louco da cabeça? Eu já falei que eu namoro, cara Você Você não entende isso? Ah, tá Tá, tudo bem Ah, terceira pergunta Você Você Largaria do vidote pra ficar comigo? Nossa, Caio Você tá maluco da cabeça, né, cara? Eu namoro o vidote Ele é mil vezes melhor que você Você tá ficando louco da cabeça, Caio Não é possível Ah, tá Me desculpa Então tá Última pergunta Carol Você Iria embora comigo? Hã? Eu não acredito nisso, Caio Para de ser um tonto, Caio Sério mesmo Você Me deixa muito envergonhada E muito decepcionada Pelo vidote ter um amigo como você Sério mesmo Eu acho que o vidote merece amigos melhores Não você que fica dando em cima da namorada dele Que coisa mais ridícula, Caio Você é muito ridículo Sério mesmo Eu vou até embora depois dessa Porque, sério Nossa Eu fiquei muito chateada Eu vou ligar pro vidote Eu vou contar tudo pra ele Porque ele não merece ter um amigo como você ao lado dele Sério mesmo Ai, ai, ai Eu fiquei muito chateada com o Caio agora Ai, pessoal Ainda bem Ela é fiel, cara Ó Vamos fazer as contagens Nos cinco pontos O primeiro ponto Ela veio É, ela foi fiel Ela não deveria nem ter vindo, né Mas O segundo ponto É que ela respondeu ele também Ela não deveria nem ter respondido Mas Tudo bem Dois a zero Pra ela ser infiel Agora vamos pro terceiro ponto Ela não aceitou beijar ele Ela não foi embora com ele E ela não fez o outro ponto também Ela não deu bola pra ele Então significa que a Carol Ela é fiel, pessoal Foi três a dois Sério Na hora que chegou no segundo ponto Que ela respondeu ele Eu já fiquei muito, muito chateado mesmo Porque eu achei que ela ia ser infiel Mas como vocês viram Ela é fiel Então vamos lá conversar com o Caio E vamos ver o que ele achou também, né, cara Porque Vamos ver a reação dele E olha A Carol Ela foi embora mesmo Muito brava Já já vai me ligar Eu tenho certeza disso E aí, Caio O que você achou, cara? Oh, Vidote Ela é muito fiel, cara É Em nenhum momento Ela deu bola pra mim Em nenhum momento Ela me tratou De diferente, sabe Ela sempre me tratou Como seu amigo mesmo Pôs o lugar Você é meu amigo E ela é sua namorada Mostrou muito respeito a você, cara Parabéns pela namorada Que você tem Ai, valeu, Caio Valeu, cara Por quebrar essa Valeu muito Me ajudou demais, cara Tchau Tchau, Vidote Falou, mano Falou, cara É Eu não devia É Tá, tudo bem Foi bem da hora E aí, pessoal Vocês gostaram desse teste de fidelidade Que eu fiz com a minha namorada? Então é o seguinte Se vocês deixarem muito like Eu posso fazer teste de fidelidade Com os meus amigos também Pra ver se eles são amigos de verdade Meu também É Teste com Várias pessoas, beleza? Então é isso aí Deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificação Porque essas férias Sério mesmo Vai ser inesquecível Vamos lá, Vidote Rumo a 300 mil inscritos Eu conto com vocês E até a próxima Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau